Oi, tudo bem com você? Sérgio Moro ontem e os demais inquisidores da Lava Jato não acharam o que fazer e pediram a prisão de Dilma Rousseff, num processo em que ela sequer é investigada. É um pedido sem pé em cabeça. A canalice não tem limites, não é mesmo, minha gente? O que é que falta para deixarem Dilma em paz? Quer dizer, recapitulando, estamos falando de uma mulher que resistiu ao golpe de 64, depois sofreu ela mesma um golpe em 2016, esse por sua vez um golpe jurídico e revestido completamente e claramente de muito machismo, parido pela misoginia, basicamente. Uma mulher que foi inocentada de todas as acusações que imputaram a ela, uma mulher que enfrentou de cabeça erguida uma mídia que a massacrava, que enfrentou de cabeça erguida um estádio de futebol inteiro, você sabe? Não posso falar aqui, já xinguei algumas vezes aqui, mas eu estou nessa reeducação. Enfim, é uma mulher que tem uma reputação, não tem nada o que falar de Dilma. Inclusive, eu falei aqui outro dia de um filme, Torre das Donzelas, do qual ela participa, em que dá para ter uma dimensão, uma pequena dimensão da grandeza da trajetória dessa mulher. Então, assim, não tem mais porquê nem como perseguir Dilma. Eu acho que isso nem dá audiência mais, isso não serve mais nem como cortina de fumaça, que foi o caso. Claro que o pedido, completamente infundado, teve um parecer desfavorável da PGR e foi rejeitado pelo ministro do STF, Edson Fachin. Óbvio, porque não tinha embasamento, Dilma nem participava desse processo no qual foi pedida a prisão dela, não fazia sentido nenhum. Dilma, inclusive, escreveu nas redes sociais sobre esse episódio, chamando atenção para a cortina de fumaça. O pedido de prisão é um absurdo e autoriza suposições várias. O pedido de prisão é um absurdo e autoriza suposições várias, entre elas que se trata de uma oportuna cortina de fumaça. E também revela o esforço inconsequente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no afã de perseguir adversários políticos. Sobretudo, torna visível e pautável o abuso de autoridade. Exatamente, e nunca é demais falar a qual cortina de fumaça Dilma está se referindo. Essa é a semana em que o pré-sal está sendo entregue para o capital estrangeiro, as praias do Nordeste seguem cheias de petróleo, pacote nefasto de Paulo Guedes caminhando para aprovação e é isso. Precisa ter alguma coisa para distrair o povo. E o nome de um petista ou antipetismo é sempre ótimo para distrair o povo. Classe média brasileira. Mas ainda assim é uma canalice muito grande. É uma cara de pau. Isso não é mais abuso de autoridade. Isso é falta de brilho mesmo, falta de vergonha na cara. Acho que seria mais fácil dar um litro de tequila para Damares e depois soltar ela numa coletiva de imprensa. Para poder ela falar alguma loucura e as pessoas esquecerem do pré-sal. Seria mais digno. Mas o que esse episódio mostra mais uma vez e de novo e de novo é que esses inquisidores da Lava Jato nunca estão satisfeitos. Nem com a prisão de Lula, nem com o exílio de Jean Wyllys. Com nada. Eles querem mais e mais sangue. Como Jean Wyllys escreveu nessa carta que eu falei no início do vídeo, é preciso muito cuidado mesmo. É preciso muito cuidado por parte de todo mundo que está tomando a frente de alguma forma nesse momento político, que é um momento delicadíssimo. Aliás, é uma carta linda. Eu vou ler um trechinho do final. Eu achei realmente um trecho muito bonito. Eu cuspi na cara dele por você, Dilma. Por nós. Bela cusparada, aliás. Já não tem defeito algum. E por isso, mas principalmente por você, a quem poderia chamar de minha mãe, mas chamo de minha amiga, eu lhe peço nessa carta aberta. Tenha cuidado, amada. Os fascistas, é sentido de ontem e de hoje, não toleram o que você representa, Presidenta. Te amo. De fato, eles não toleram mesmo o que Dilma representa porque ela representa a coragem, né? E a gente está vivendo uma república de ratos. Não é República da Cobra de Janaína, não. Estou ressignificando. E o fato é que eles são incapazes de alcançar essa coragem mesmo. E nós seguimos aqui do lado certo, do lado da coragem. Aliás, se você quiser ler a carta completa, vou deixar aqui o link na descrição. É um texto bem bonito, cheio de afeto. Obrigada pela companhia de hoje. Amanhã tem mais vídeo. Amanhã tem quadros dos bolsominhos arrependidos. Manda print-se. O e-mail também está aqui. Tchau. Beijo.